Música Nesse quadrinho, calma, acho que eu entendi Nesse quadrinho que você tem aí, com os símbolos Não as letras Você tem, onde que tem, onde que tem furinho, onde que tem azul, onde que tem vermelho, onde que tem branco Tem quatro brancos, um laranja e um azul Tá, eles estão, é um quadro quatro por quatro, né? Um, dois, três, quatro, é, quatro por quatro Ah, então vamos localizar assim, um, dois, três, quatro é de cima pra baixo A, B, C, D é da direita, da esquerda pra direita Da esquerda pra direita ou direita pra esquerda? Igual escreve Entendi, da esquerda pra direita A, B, C, D, um, dois, três, quatro Ok? Tá, aham O A1 é o azul, certo? A A1 Como assim A1? A1, A1, é o primeiro quadradinho A1 Seria, seria o A2 no caso O teu é o A2, o azul? Calma, contando de baixo pra cima, não, pera, tá errado então, ó Um, dois, três Não, o 1 é de cima pra baixo Um, dois, três, quatro Então, de cima pra baixo A, B, C, D Um, dois, três A, três O teu tá no A3, o azul Uhum Tá Ok Ok Tá o laranja O laranja Tá no D4 D4 Lá no finalzão Isso Tá Faz um favor pra mim Fala qual é o mais próximo do D4 Se tem algum quadradinho Tem alguma entrada de O mais próximo do D4 é o É o C3 C3 Ele tá bem do lado, né, tipo Ele tá na diagonal, tá ligado? Tá Tá Diagonal pra esquerda Esse é o teu laranja, né, que você tá falando aí do cantinho Sim, é do cantinho laranja Tá Mais próximo do laranja Porque não tem nada perto dele, só na diagonal Pra mim, pra você tem um, alguma coisa no 2B 2B Tem um círculo Um círculo Não, calma, não 2B, não É 2C que tem um círculo 2B não tem nada 2C tem um círculo Uhum Tem alguma coisa No No Ai, caralho Não Que difícil, velho Tem alguma coisa no 3A É, o 3A é o azul, não? O teu 3A é o azul Uhum Então, beleza Beleza Porra, mas aí É o 3A ou o C1 A, B, C, D 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 4, certo? A, B, C, D A, 1, 2, 3 A, 3A 3A Sim 3A é o teu azul Uhum Não consegui fazer o bagulho todo diferente, mano Não consegui contar de baixo pra cima E da esquerda pra direita Você quer contar de cima pra baixo? Não, você tá contando de cima pra baixo, né? 1, 2, 3, 4 Não, não é de... Você quer contar de baixo pra cima? Mas você tá falando de cima pra baixo Tô contando de cima pra baixo? Não 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 Já tá me contando de cima pra baixo De baixo pra cima, você quer contar? Não, cacete, já tá certo Então A, B, C, D 1, 2, 3, 4 Assim, não Vou te mandar no teu privado, ó Não, 4A, na verdade É, 4A Não, pera, que? 3A 3A Ah, sim, né? Olha o privado Tá contando assim, né? Mas tá, as letras tão lá embaixo Mas não faz diferença Tá, não faz diferença Pode ser também Mas é isso, então? É, ué É porque eu tava contando Com as letras lá em cima Por isso que você achou que tava ao contrário Não, mas as letras não faz diferença É porque daí você achou que tá ao contrário Porque a letra começa no 4 Entendeu? Não, tá certo, caramba Eu tô falando certo o bagulho Olha lá 3A 3A Então, no 3A Tem o azul Tem o azul Beleza, teu azul tá aqui Teu laranja tá no 4D 4D Ei Os teus branquinhos Onde eles estão? Tem um no... No B4 Tem um no B3 Tem um no... Isso aqui é o C3 E um no... No C2 Ou 3 Sei lá que pô é Não, não É o 2 que tá certo É o número É o letra que tá tudo tá certo É isso aí, mano É o 2? Aham Vai ser o 2 de fagio Vamos lá Você tem... Você tem... Você tem alguma coisa no... Vou colocar um 0 Onde tem coisinha, mano Bota um A no azul Assim, ó O L de laranja O A de azul O 0 de... O 0 Tem os bagulhinhos... Branco no negócio E tem... Eu acho que é isso, Doug Hum Você vai ter que encaixar Esses tubos que eu vou te dar aí, velho Pega aí os tubos que tem, mano Tá vendo que tem os numerozinhos? O... O B tem um e o D tem um? O B e o D Tá vendo que eles tem um? Os dois estão com um Aperta o botão e pega uma peça de cada Isso Pega o do D também Pode pegar e deixar no inventário Tá, peguei Ó, você vai encaixar De uma maneira Que o 1A1 Esteja com uma peça No B B2 Uhum Ok Aí O outro Tem que tá No teu azul Para Ah, você consegue ver os que estão acesos? Aceso? Não tem nenhum aceso Para você? O único que tem aceso É os coloridos, mano O azul Você tá falando de qual? O azul do vermelho? Vem, se liga, se liga Tá vendo que tá aceso? Ah, tô vendo, tô vendo Tá, então calma, então calma Aqui tem um bagulho para você, né? Tem uma entrada para você Tem que colocar esse azul Esse que tá aceso No teu laranjado Você consegue? Uhum Tá porra Explodiu o bagulho e vendo Agora eu perdi o cano, mano Você perdeu o cano Sim, ele explodiu Ele voltou Ele voltou para a máquina Tem que pegar de novo? Acho que sim Mas não dá para pegar de novo Oh, meu Deus Ixi, eu devolvi os bagulho e tudo Ah, tá Peguei de novo aqui Eu vou precisar de você, velho Não vai ter jeito, você vai ter que usar Mas e aí? Você tá brilhando o bagulho? Você brilha o bagulho e fala de ninguém para porra, mano Oi? Você não falou que você pode acender os negócios para conectar? Só falar ou você acende? Só acende quando eu coloco um tubo Hum Coloquei o tubo, coloquei o tubo Eu preciso que você coloque um tubo No No B2 Laranja, mas calma Não coloca Ah, não Não é para o teu laranja Você tem Mas tá cortando pouco essa merda Faz um favor Coloca Não é na minha internet, velho Porque é a minha live Nossa, tá Coloca um tubo No B2 você tem uma Não, né Tá sendo B3, velho Que boçanga, velho Faz um favor Coloca o teu azul Vê se você consegue encaixar o teu azul em algum cano em volta O azul conecta só Só no Esse aqui é o que é a letra É o C2 C2? A numeração tá contando de baixo pra cima, velho De cima pra baixo 1, 2, certo? De cima pra baixo De cima pra baixo ou de baixo pra cima? De cima pra baixo Que nem eu coloquei ali, velho Então Por isso que você põe as letras em cima Pra não se confundir Então, tá no C2 Não, mas no C2 não tem entrada Não tem mais nenhuma entrada? Não, é a única que conecta do Mas você quer que conecta com o tubo grande Ou com o tubo pequeno? Tanto faz Só tem que conectar num que eu tenho aqui também Porque eu não tenho Lembra aquele que você tava piscando agora há pouco? Dá pra conectar nele Coloca nele então Colocou? Coloquei Ué? Não tem nada aqui pra mim É do azul Do lado aqui Azul no branco Aham Que não seja o C2 Porque eu tenho Não, não é no C2 É onde? No Diabo aqui, velho No B4 Olha que porra essa aqui É Não, pera C2 C2 pode ser Pode ser C2 C2 Oh, meu Deus do céu B4 não tem É o C2 que eu tenho Nossa senhora Depois eu tô confuso Você não confundiu, velho Ah, tá, tá, tá Por que não tá acertando essa porra? Não sei Ah, tá O teu azul é saída Sim, o meu azul é saída Por isso que ele estourou Eu achei que o teu azul era a entrada também Calma Porra O teu laranja é a entrada Isso Então foca no laranja Oh, meu Deus Onde? Eu não sabia que era a entrada do saída Você não falou? Eu falei que o bagulho explodiu, mano Sei lá, velho Põe o teu laranja em algum que caiba Em algum que caiba Você quer perto? Longe? E aí? Tanto faz É só pra mim ver o que vai acender aqui Se não acendeu, eu peço pra você Ok, esse acendeu Tá Esse aqui Tá Eu preciso Eu vou precisar da tua peça A gente vai ter que trocar Você vai ficar com a minha Eu vou ficar com a sua Pode pegar a D aí E me manda a B Mas vou ter que tirar a B dali? É Não, não Você tem uma no inventário Eu tenho a D na mão, só Você tem a D? Uhum Calma Deixa eu ver se eu consigo usar a D Tem algum outro encaixe? Essa laranja? Deixa eu ver Encaixa Ó, ó Tá prestando atenção? Perfeita Ó, ela encaixa aí E encaixa aqui Ok, melhor ainda Tá Agora encaixa A tua Você tem algum encaixe Você usou o cano B ou o cano D? O D, o D, o D Então você tá com um B no inventário, né? Aham O teu azul Ele chega No 2B O que? Tá brilhando? Tá brilhando? Posso conectar? Tá, tá brilhando azul Fala que tá no teu azul Aí, caralho Ô meu Deus do céu Que dificuldade da desgraça Mesmo esquema Vamos começar pelo teu Ah, agora o meu As duas entradas Beleza? Ó, o azul é entrada E o laranja é saída Eu vou te falar já O azul é entrada? Pra mim o azul é entrada E o laranja é saída O meu Os dois é entrada É saída, mano Legal Tem certeza que o teu Não é os dois entradas Ô meu Deus do céu Mas e aí, cara? O meu é duas frestinhas Pra direita, mano Olha aí essa porra aí, mano O teu é duas entradas Seu desgraçado Mas o outro é a mesma porra Você é burro Tá vendo que eles tão Põe a mesma direção? Ué, mas um entra E o outro solta, né? O outro também tava assim São Tiago mesmo, velho Não é você, né, cara? Olha essa porra aí, ó Pega duas peças aí De cada peça Pega metade de... Aí, olha aí Olha aí O bagulho tá É a mesma caceta, mano Ah, sei lá, então O que que você quer? É pra pegar o que aqui, ó? Calma Você vai pegar as peças Que sobrar aí Que eu peguei duas de cada Peguei na verdade Uma da D Uma da B E... Peguei também Uma da B Uma da D E uma da... E duas da... Pode pegar tudo que sobrou aí Pronto, peguei aqui Tá Tá brilhando aqui, laranja Você consegue conectar no outro? Pra conectar no quê? No laranja No laranja? Mas fica muito longe, mano Não tem como conectar lá no laranja Você não consegue chegar no laranja? Não Nem jogar de volta pra mim? Pra algum cano? Acho que não, velho Não chega Não chega O único que conecta junto é esses aqui Mas esse aqui não faz diferença Não, se você jogar pro meu lado Eu jogo pra algum lugar Mas ele não conecta Nenhum nada conecta no laranja aqui Preciso de um maior Preciso de um de três, mano Assim Eu precisaria de um de... Um do C Calma, deixa eu devolver um do A Eu posso pegar um do C? Você precisa de um C? Aham Não, eu tenho um D aqui Pode ser o D? O D não funciona Porque ele é na diagonal O D que eu tentei ligar Não foi O D é de diagonal Não é... Não é de três O D é de um de três Pra conectar ali Não tenho um D, mano Eu tenho o A e o B, velho Eu tenho a mesma peça que você, mano Por que eu não posso pegar um C? Porque não tem Mas... E aí, mano... É só as peças que a gente tem Que a gente pode usar Tá, deixa eu ligar isso aqui Isso aqui é o azul Tá, esse é o azul Calma Vou jogar esse pra cá Esse pra cá Voltou pra você aí? Voltou Tá, joga pra alguma casinha aí Pra direita Pra esquerda, eu acho Tá Não, você não consegue jogar em outra? Não Deixa eu ver Não, eu preciso de um de três Não tem nem um de três A única que dá pra jogar é essa, mano Porque você... Porque é o bagulho da diagonal Não tem mais nada Não tem mais peça daí Eu preciso dessa aqui daí Se eu jogar pra essa aqui O que acontece? Jogar o que? Pra onde? Pronto Vem Você quer que eu coloque ela lá? Dá pra fazer A única coisa que dá pra fazer É isso aqui, ó Tá Ok Mas aí Eu preciso de uma C, mano Então, não bate Calma Calma Eu vou jogar essa aqui Tem algum lugar que você consiga usar essa aqui? A B? Não Não consigo colocar em lugar nenhum Não, tira essa peça ali Calma aí Essa aqui? Não, não, não Outra Deixa essa aí Do jeito que tá Tira a azul Tirei Eu vou jogar essa aqui Pra... Você quer que jogue pra baixo? Pra esquerda? Tem alguma preferência? É pra tirar essa aqui também? Calma Ó Vê como ficou aí Não consigo ligar aqui, ó Ah Só isso? Uhum Aonde que tá o teu laranjado? Deixa eu ver Nossa, tá lá na ponta, velho Calma Tem algum outro lugar que você possa trocar esse tubo que você colocou? Esse de cá? Tem que depender onde você quer que eu coloque ele, mano Ele tem que chegar no teu laranja Você que vê aí, irmão Não, tem O único que chega no laranja é isso aqui, ó O que você vê isso? É, esse aqui, ó Esse aqui é o único que chega no laranja Irmão, pensa que você tem que jogar No teu laranja Eu não tô enxergando a tela Eu já joguei pro seu lado Onde é que tá essa porra? Tá nessa peça aqui O que você tá aí? Não dá pra jogar no laranja, velho Nessa não dá Vou botar pra cá Faz o quê? Calma Entra nessa aqui, ó Qual? Não, não vai dar também Tá lá na puta que pariu Essa ou essa dos, velho Ou é essa ou é essa, mano É uma dessas dos Ó, daqui eu consigo mandar pra cá, mano Acontece o quê? Daqui Posso jogar pra cá Faz algo? Não Que bosta Não é essa Não O único lugar que eu consigo mandar Na verdade eu acho que não consigo mandar de lugar nenhum, velho O único lugar que eu consigo mandar o laranja Nessas duas aqui, velho Deixa eu ver, ó Bota, bota, ó Mostrar um bagulho pra você Bota de novo lá o laranja Naquele lugar lá Nessa aqui? Isso, ó Vai, vai, vai voltar pra você aí Aqui em mim Voltou aonde? Nessa Na A, B, D D2 Se você conseguir ligar ela sem nada Sem precisar desse cano que eu tô usando Eu consigo ligar direto na laranja Não tem como Não Tá, ok Mas e aí, velho O que nós faz isso aqui? Essas são as únicas peças que a gente pode pegar Não tem como pegar outras peças Ah, não tem como pegar A gente vai ter que descobrir então, mano É um puzzlezinho aí, viado Sim, velho Só essas peças, mano Você consegue usar o azul pra fazer alguma coisa com isso aqui, mano? Não dá, né? Eu consigo jogar pra lá Você consegue jogar esse pra baixo? Pra onde? Pra baixo full? Pra baixo full Eu consigo jogar pros lados, viado Não sei onde é que vai sair Calma, deixa eu testar Pra debaixo Ó, dá pra mandar pra cá Não, não, não Por debaixo desse aqui eu coloquei Eu acendi Isso, galera Isso, ah, isso dá Eu tenho duas peças pequenininhas Eu também tenho duas peças pequenas Não, na verdade eu tenho uma pequena e uma média Não, me desenrolando aí, velho Então calma Me joga uma média aqui Aonde? Pra mim, né, pô? Ah, tá Tem que colocar de volta na máquina? É Pega a A se você quiser Só a A que tem Que bosta Se eu jogar ela ali Você não consegue jogar pra baixo Calma, deixa eu ver Você botar onde? Não tá aceso pra você? Não tem só o laranja aceso, mano Então Foda que o laranja não tem nada aqui pra mim Não tem onde eu conectar o laranja Tinha que ter algum lugar pra você encher esse laranja, velho Algum lugar você tem que ter coisa Ele tá isolado, tá ligado? Ele tá isolado Pera, será que é pelos desenhos, Dog? Não sei Eu acho que é pelo desenho Me fala Me fala onde que vai parar Qual o caso Tá em cima do azul, mano Eu não sei onde tá o teu azul Vamos lá De baixo pra cima a numeração Tá, vai De baixo pra cima O 1 é a mais de baixo Tá Começando da esquerda A, B, C, D, E, F 1, 2, 3, 4 Tá no Tá no F3 E o azul tá no F4 Tá fazendo pra esquerda? Da esquerda pra direita Do nada você começou a escrever o contrário? Mas e aí Como é que você escreve o contrário? Você começa na esquerda e vai pra direita, Zé? Como é que você escreve o alfabeto? A, B, C, D Então A, B, C, D, E, F Mano, o F é o último Da esquerda pra direita Que número? F 3 Não, 3 Ah, 3 1 1 Ah não, calma Contando o número de baixo pra cima Tá no 2 F1 e F2 Então tá no 2 Tá no 2 A gente tá no 2 Caralho Cada um gosta de contar de um jeito Cada um gosta de fazer gráfico de um jeito Então tá maluco Dê me beija porra Vem cá então Tá então joga, joga esse Nessa porra ali Fazer o que? Pera, você consegue jogar o azul em outro? O azul? A única coisa Eu posso fazer isso aqui Eu posso colocar o azul Ou aqui Ou aqui Joga o outro É o que Acho que é o que já tava Que é esse aqui Não, não, não É a única coisa que eu posso fazer Joga no Debaixo mesmo No No Hexagonal Acho que é 5 lados Você joga no Pentágono? Calma aí Joguei nos 5 lados Voltou em cima do bagulho Vai ficar inútil Como assim? Tá no F2 agora O azul Então joga ao contrário Aqui? Foi pra onde? Foi pra onde tava antes Dá pra ligar lá em cima Tá, ok Isso é interessante Deixa eu ver se eu consigo te ajudar Tá, agora Joga Pronto Oh, dificuldade Falei, mano Porra Caramba, velho Meia hora Fazer um puzzle Agora Eu tenho Uma entrada E uma saída Saída Tem dois laranjas Aqui pra mim Tem dois laranjas Pra você Tem Vou mandar pra você ver Nenhum azul Tem um azul? Viu, hein? Vamos lá Vamos Eu vou pegar um do E Mas você pode escolher? Você também pode Não, pra mim tem peça que tá zerada Não, mas é Porque eu tô tirando as peças que não tão zeradas Entendi, pega logo o que você pode usar, hein? E um do B, tá É só dar três peças pra mim? Eu peguei metade e metade, velho Peguei uma do E Pior, né? Aqui eu usei três Eu usei quatro peças aqui Então Eu também usei quatro Uma, duas, três, quatro Eu usei duas Uma A Duas B e uma D Ó, aqui eu tenho Eu tenho uma E Duas C E uma B Cinco peças Fui comigo É, então Tem cinco com essa? Aham Você tem duas B? Não, eu tenho duas E Você tem duas E, ok Essa aí vai fazer o que, mano? Ela vai multiplicar pra Que a gente precisa de